Olá, tudo bem? Que alegria poder retornar às nossas meditações diárias na Palavra de Deus. O texto para nossa reflexão hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 26, onde nós lemos assim, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha o exemplo de Moisés. Moisés estava ali no Egito como filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele era alguém reconhecido. Tinha pessoas a seu dispor. Ele era da realeza. Em outras palavras, ele tinha tudo aquilo que um jovem, que uma pessoa gostaria de ter, de luxo, de conforto, naquele tempo. Todavia, Moisés fez uma escolha um pouco radical. Ao invés de ficar no Egito e aproveitar das benécias que tinha o Egito, ele escolheu sofrer junto com o povo. Há um detalhe. Se Moisés tivesse escolhido o Egito, tivesse escolhido o palácio do Egito, Moisés, possivelmente, hoje, teria o seu corpo mumificado. Poderíamos, talvez, ir em um museu lá no Egito, como o Museu do Cairo, e poder encontrar a tumba de Moisés e a múmia de Moisés. Mas Moisés não escolheu isso. Moisés não escolheu ser reconhecido por toda a história, por ser alguém de poder, alguém de autoridade dentro do Egito. Mas ele escolheu sofrer junto com o povo. Ele escolheu sair dali, viver 40 anos cuidando de ovelhas, depois aceitar o chamado de Deus para cuidar 40 anos de pessoas no deserto. Moisés viu a mão de Deus atuar de maneira bem poderosa. E hoje, ao invés de Moisés ter um corpo mumificado, Moisés teve uma recompensa que veio das mãos de Deus. Lá no Evangelho, nós vemos que Moisés apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração. Em outras palavras, Moisés recebeu muito mais do que ele poderia receber no Egito. Assim também nós. Muitas das vezes estamos diante de nós escolhas que devemos escolher. O Egito deste mundo, os prazeres deste mundo ou a vontade de Deus. Saiba, querido, que escolher a vontade de Deus sempre é ganhar muito mais. Então hoje, escolha a vontade de Deus. Talvez diante de você está uma escolha difícil, muitos prazeres, muitas coisas. E você pensa, não vale a pena abandonar isso. Vale a pena sim. Se for para abandonar, para seguir os caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, Deus tem o melhor para você. Deus tem o galardão, aquele que Moisés também contemplava. Eu convido você a se colocar nas mãos de Deus e escolher sempre o melhor, escolher Jesus. Convido você a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter o infinito amor. Obrigado porque o Senhor deixa a Tua palavra clara para nós, para que nós possamos tomar decisões corretas. Então, a cada dia, nos ajude a escolher os caminhos do Senhor e não os caminhos deste mundo de pecado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser.